27º Domingo do Tempo Comum Temos Fé? É pela fé que nos reunimos para celebrar, e é celebrando que a nossa fé se fortalece. E o que é a fé? Como se expressa? Nos tempos difíceis, a nossa fé é posta à prova. Esse mês das missões tem o tema A Igreja é Missão, e o lema Sereis Minhas Testemunhas. Vamos renovar a nossa fé como igreja e missão, e vamos testemunhar o que cremos. O livro de Abacuque, capítulo 1, conta a sua experiência de fé. Com a violência e a corrupção ao seu redor, ele se queixa. Até quando, Senhor? E o Senhor o exorta a não desanimar, pois ele intervirá no momento certo. O justo viverá por sua fé. Abacuque, nós não entendemos por que Deus deixa acontecer tantos absurdos e reclamamos. Por quê? Até quando? Mas a fé nos ajuda a compreender o tempo de Deus na história e a superar as dificuldades. A fé em Deus nos faz confiar e sentir sua ação salvadora, mesmo quando ele parece ausente. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, Paulo convida Timóteo, que está cansado e aflito pelas prisões de cristãos e pelos mártires, reaviva o dom de Deus que recebeste. Paulo convida a reavivar o dom da fé recebido e, com a ajuda do Espírito Santo, anunciá-la sem desanimar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus diz que a fé remove os obstáculos. A caminho de Jerusalém propõe aos seus um caminho difícil. Os apóstolos vacilam e querem voltar atrás, como outros fizeram. Aflitos pedem ao Senhor, Senhor, aumentai a nossa fé. A fé realiza o que é impossível para os homens e, mesmo pequena, a fé é capaz de superar os maiores obstáculos. O que é a fé? É um dom gratuito de Deus que nos dá luz e força. Não é por nossos méritos que a recebemos, mas ela pede nossa resposta. A fé sem obras é morta. A fé e a vida vão juntas. A fé mesmo pequena cresce e se fortalece com a oração. A vida fraterna e comunidade. A prática da justiça e da caridade. Fé não é só adesão intelectual a verdades da catequese. A ritos de religiosidade popular. Fé não é simples recurso para conseguir algo. Fé é aceitar e viver o projeto de Deus. Fé é encontro pessoal com Deus em Cristo. Fé é fazer a vontade de Deus. Fé é olhar o mundo, os fatos e as pessoas com o olhar de Deus. Fé é entrega total e gratuita, sem buscar direitos e privilégios. Fé não é ter Deus a seu serviço, mas servi-lo, dóceis a sua palavra. Nosso serviço e obediência ao Senhor não é de escravos, mas de filhos amados. Há duas tentações. Primeiro, o desânimo de sentir-nos pequenos, incapazes, inúteis e largar tudo. Segundo, sentir-nos necessários ou merecedores. Deus não olha os números, pois não é contador de créditos e débitos a serem pagos. A nós cabe ser humildes servidores. Deus é quem tudo faz. Nós somos seus humildes servos. Deus não quer de nós uma religião dos merecimentos. É o que Jesus nos ensina com a parábola do servo que volta da roça. Quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei, Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Quem tem fé nunca desanima, mas alimenta a esperança de que o justo vive pela fé. E se nossa fé for pequena como grão de mostarda, peçamos, Senhor, aumentai a nossa fé. E que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.